E aí galera do canal, tudo beleza? Então, tô gravando esse vídeo aqui pra falar pra vocês um pouquinho da reunião que nós tivemos ontem O Igor, que é secretário de Relações Institucionais aqui de Brasília Nos convidou pra ir até o Detran E a gente teve uma reunião com o diretor-geral do Detran Mais o diretor-adjunto, eu e uns amigos Levei dois amigos da Box, da Box 9, Cubicars Dois amigos da T's Wells Club O Aldo da Multirodas, que foi lá com a gente também E assim, a gente teve essa reunião pra explicar pro diretor do Detran Todos os problemas que a gente vem enfrentando nas ruas, na questão das abordagens De carro-geralizado sendo multado E assim, foi um papo muito bom Eles se comprometeram a ajudar a gente E a gente vai cobrar isso, vamos ficar em cima disso A gente falou que a gente tem um problema na padronização dos documentos Porque a gente tem documento escrito suspensão alterada Tem documento escrito suspensão fixa Tem documento escrito FX E tem documento escrito A20, RD20, Roda20 Então eles falaram que realmente não tem uma padronização nisso Que cada técnico que legaliza um carro coloca no campo de observação Do modo que ele quer colocar E a gente já questionou isso, porque é algo errado Isso faz com que o agente entenda na rua do jeito que ele quiser entender também O que não é algo bom Então se a gente tivesse uma padronização nos documentos A gente poderia ter uma padronização nas fiscalizações, nas abordagens nas ruas Falamos também que muitas vezes a gente é pagado com um carro legalizado E os agentes ficam caçando motivo pra multar a gente Eu já tomei multa de farolete Já vi multa de solda no prato do amortecedor Recentemente a gente viu aí na internet uma multa de falta de chave de fenda Então são coisas assim que, pô, a gente paga caro pra legalizar o carro Faz vistoria, faz tudo, um monte de taxa Pra ficar sendo multado por motivo que praticamente não existe Por motivo besta Então assim, a gente explicou tudo pra ele Mostrando o documento dos carros Falei da questão de suspensão A Ele falou, ah, não existe legislação pra suspensão A Suspensão A é proibida Falei, mas como suspensão A é proibido Se eu já vi carro de Goiânia escrito suspensão A no documento Aí ele falou, ah, mas não pode Eu falei, não pode, mas tem Vocês falam que não pode uma coisa, mas eu já vi E eu falei pra ele, eu falei, não Eu já tive carro com suspensão fixa Legalizado E eu era prejudicado por isso Eu fui parado Fui multado Hoje eu tenho um carro que não é legalizado E que tem suspensão lá E quando eu venho na viatura Eu levanto meu carro e passo O cara vai vender laranja logo agora Continuando aqui Aí ele falou, ah, mas tu tá Você tá agindo contra a lei Eu falei, mas quando eu agia dentro da lei Eu era prejudicado Agora eu tô agindo fora da lei E não sou prejudicado Aí tinha uma agente de trânsito lá Que falou, realmente, tem uns carros que Apertam o botãozinho lá, sobe e passa pra gente Despercebido Eu falei, sim E hoje em dia eu sou um desse Porque o sistema de vocês Me prejudicava E eu cansei de ser prejudicado E aí a gente falou Que é uma questão de preconceito e tudo E o agente falou, realmente Que existe um preconceito Porque há não sei quantos anos atrás Carro rebaixado Era carro de racha e tal Eu falei, cara, quantos anos faz isso? Hoje em dia é uma coisa totalmente diferente O Aldo falou Moço, você tem que ver o carro desses meninos aqui São tudo carros impecáveis Eles são apaixonados pelos carros deles Não é um carro de racha Não é um carro que é usado pra Pra fins maldosos, assim Poderia dizer São carros que são usados pra eles curtirem Com eles, com os amigos deles Que gostam Então, assim A gente teve uma reunião muito bacana A gente mostrou o nosso ponto de vista Eles mostraram um deles E eu espero que alguma coisa mude Que a gente consiga levar isso adiante Pra melhorar o que a gente vem passando aqui nas ruas Quando eu cheguei em casa Eu descobri que já tem um grupo aqui em Brasília Um grupo chamado Legaliza Brasil Que já estão nisso aí há dois anos Que eles já tem processo Tem todo um projeto top aí montado E que eles correm atrás disso Eu não tinha conhecimento desse grupo Fui ter o conhecimento ontem O Tarly me falou de todo o projeto deles E me mostrou lá Mostrou nos vídeos e tudo E assim, show de bola Achei muito bacana saber Que tem gente que corre atrás disso E que não foi só a gente Que por acaso foi lá Que já tem gente correndo atrás disso há muito tempo E assim, a gente realmente espera que tenha resultado Que a gente possa andar com os nossos carros Sem problema algum Sem ter que pagar Multas desnecessárias Então é isso aí A gente vai Dar continuidade a isso Sempre que possível Vamos ficar no pé Vamos atrás Pra gente ter uma padronização Pra que tudo se resolva E que quem sabe A gente não consiga até legalizar A suspensão A aqui, né Outra coisa também Que eu achei interessante O diretor-geral do Detran falou Por que vocês legalizam o carro de vocês em Anápolis? Eu falei, não Porque em Anápolis bota a roda no documento Aí ele falou, ah, mas Não precisa botar a roda no documento Fui, realmente Não precisa Mas os agentes de vocês Cobram isso na rua E como Brasília não legaliza a roda A gente vai pra Anápolis Porque a galera legalizava Rebaixado aqui Ia pra rua e tomava multa de roda Aí ele falou Vocês não podem tomar multa de roda Eu falei, mas a gente toma A gente toma multa de roda A gente toma multa de esguicho de água A gente toma multa de farol A gente toma multa de tudo que tu imaginar Então, por isso que Eu acho que cerca de 60% 70% dos carros legalizados de Brasília São pra cá do Goiás Aí ele falou, pô, mas isso é ruim Porque os carros rodam aqui E pagam imposto em outro estado Eu falei, sim É algo ruim Mas foi as leis de trânsito de vocês A fiscalização de trânsito de vocês Que fez com que essa migração acontecesse Não é algo bom Mas acontece devido a forma de fiscalização Então, é isso aí, galera Só pra galera aí que tava curiosa mesmo Tinha muita gente perguntando Como foi a reunião O que aconteceu na reunião Decidi gravar um vídeo Pra explicar aqui Tudo mais ou menos o que aconteceu Então é isso aí Clica no gostei aí Se inscreve no nosso canal E tamo junto Valeu E tamo junto E tamo junto